Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jean e hoje eu vou falar sobre o volume da sunga da Tammy Gretchen Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo, na minha informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito Onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Tammy Gretchen, para quem não sabe, é filho da Gretchen e ele é um homem trans E recentemente ele apareceu em uma foto com o sunga e com o volume dentro da sunga E aí começou toda uma especulação, né? O que seria exatamente aquele volume? Ele fez cirurgia, tem alguns até que de uma forma meio pejorativa começaram a falar que era desodorante, rexone Enfim, começaram vários burburinhos sobre o que seria aquele volume aí na sunga de Tammy A verdade é que essa polêmica de volume sempre vai rolar, né? As pessoas elas têm uma fixação pelo volume aí da calça, da sunga das pessoas Eu me lembro que recentemente o Leo Santana até tirou uma foto ao lado da Lori, em prota Que era namorada dele na época Só que as pessoas deram zoom, né? Porque acabam dando zoom e viram que não tinha volume, né? Só que uma coisa que as pessoas esquecem também É que o pênis ele fica com um volume maior quando ele está, né? Enringecido, quando ele está duro Se o pênis não está duro, ele não vai ficar com aquele volumão todo, né? Pode ser que seja este o caso Mas eu acho deselegante ficar falando de volumes aí de sungas dos homens Isso, gente, é algo... É como, por exemplo, um homem chegar e ficar falando dos nossos peitos, sabe? Não faz sentido nenhum Porque cada um tem o seu pênis, né? Uns serão de fato maiores, outros menores Uns terão volumes maiores, outros não É... faz parte da vida Outro caso aí que aconteceu recentemente foi do Kevinho também Que apareceu aí vestindo uma calça de moletom Mostrando todo o seu volume aí E nesse caso as pessoas comentaram muito Porque o volume era algo considerável, né? Mas de qualquer forma a reflexão que eu quero deixar é a seguinte Primeiro As pessoas não deveriam ficar falando esse tipo de coisa para os homens, sabe? Não é algo, digamos... Que ele vai poder mudar também, né? Teve um dia que eu li uma coisa que eu achei tão interessante Você nunca deve falar algo para uma pessoa que ela não pode mudar em 5 minutos Exemplo Tá com o zíper aberto Você pode falar pra ela, ó É... fecha o seu zíper Tá com um feijãozinho no dente, sei lá Um negócio verde no dente, uma couve Você pode falar, olha É... tem um negocinho assim no seu dente e tal Agora, o que você vai falar para um homem que não tem volume? Sabe? Não tem o que falar, né? Porque não é uma coisa que depende dele Então são comentários que não edificam, são comentários que não ajudam ninguém Pelo contrário, o falo, o pênis é algo muito importante para o homem Esses comentários acabam muitas vezes causando frustração Aliás, a gente não deve falar nem de volume e nem de nada do corpo alheio Uma mulher que tem celulite, que está com as suas gordurinhas a mais Não é problema teu Isso não está na tua alçada Sabe? A mulher posta lá uma foto toda empoderada, se sentindo maravilhosa com os seus quilinhos a mais Você vai lá e fala, ó, tem que fazer um regiminho, hein? Tem que não sei o que Gente, tem coisa mais broxante do que isso? Não tem, né? Muito broxante Então, vamos cuidar cada um do nosso corpinho, né? Dos nossos voluminhos, dos nossos volumões Parar de ficar falando isso nas fotos alheias E não importa se é celebridade ou não Magoa do mesmo jeito As celebridades, elas leem também as coisas São como nós A única diferença é a conta bancária, entende? Mas nas paixões, nas tristezas, nas alegrias Nos desejos, na libido É tudo a mesma coisa Uma celebridade faz cocô Faz xixi Fica triste, fica alegre, dá risada, chora Mas tudo isso que a gente faz Então, vamos pegar alegre aí nesses comentários aí Porque tem umas coisas que falam, meu Deus, como a pessoa teve coragem de comentar isso E você de casa? O que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra vir aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Aperando um clique em você Já estará inscrito Ative o sininho Para você receber também as notificações Sempre que eu liberar um vídeo Um beijão Um beijão, mais um beijão bem grande Nesse seu coração de gaste Fui na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau